Varinha de bambu, anzol de lambari Ah como era bom, os meus tempos de guri Corria no riacho e logo enchia o samburá Engole peixe vivo filho, pra aprender nadar Era bom, mas o tempo passou A barba cresceu e o sentimento não mudou Bambu virou carbono, filamento, carretilha Jangada de garrafa pet, vira barco com escotilha É meu pai, o garoto cresceu E o sonho de pescar ainda não adormeceu E hoje sou eu ensinando a meu filho a paixão De montar acampamento, fazer fogo no chão Aproveitar as coisas simples, provisar com a natureza Pedra vira banco e tronco vira mesa Passar barro na canela, pros mosquito não ficar Pescar é sofrer não, pescar é amar É viver, é sorrir, é curtir cada momento Mesmo quando a chuva destrói o nosso acampamento E se isso é sofrimento, sou um eterno sofredor E hoje eu sinto saudades De um tempo que marcou demais De tudo que eu aprendi com meu pai Hoje eu faço com amor Sou simplesmente um pescador Um tempo que marcou demais De tudo que eu aprendi com meu pai Hoje eu faço com amor Pois sou simplesmente um pescador Sei que não é mais a mesma coisa e que tudo mudou O ser humano evoluiu, destruiu, desmatou Muito lago virou prédio, reache o rede de esgoto Evolução da raça humana destrói tudo por tão pouco É triste, ser humano insiste Não dá valor à pesca artificial Será apenas no computador, não Ainda é tempo de mudança Obrigado Obrigado Tchau.